Você já esqueceu o garfo ou a colher no prato e colocou no micro-ondas? Será que é mesmo tão perigoso como as pessoas dizem? Outro dia eu esqueci e, por sorte, eu estava perto quando percebi o vacilo! Sabe qual é o lado bom disso tudo? Eu decidi fazer um vídeo, testar e mostrar tudo isso! Vamos lá, pessoal! Quase todo mundo sabe que a função do micro-ondas é esquentar a comida, mas como ele faz isso? A resposta está no próprio nome! Ele gera ondas eletromagnéticas de alta frequência, tipo as de Wi-Fi. Quando essas ondas chegam ao alimento, elas fazem as moléculas de água vibrar. E é essa vibração que causa o aquecimento da comida. Ah, e diferente do que o povo pensa, o aquecimento acontece de fora para o interior do alimento. Por isso que quando esquentamos algo no micro-ondas, às vezes o lado de fora queima e o de dentro fica gelado. Tá, mas o que isso tem a ver com o metal dentro do micro-ondas? Pra responder isso eu vou mostrar alguns testes que fiz. Vou começar com o alumínio, que é o mais comum. E de cara, já vemos um monte de faíscas nas pontas do alumínio, alguns pedaços até queimaram. O segundo metal que eu vou colocar é o cobre. Assim que liguei o micro-ondas, já começou a sair muita faísca dos fios queimando bastante o cobre. O terceiro metal é o arame. Quando coloquei ele no micro-ondas e liguei, deu tanta faísca que interferiu até nas filmagens. Tá, Matédi, mas nem tudo isso eu coloco no micro-ondas. É aí que você se engana! Existem canecas, panelas, vasilhas e até marmitas com estes materiais. Mas agora vamos colocar uma coisa que quase todo mundo já esqueceu de tirar da comida. Os talheres. Então eu coloquei no micro-ondas uma colher, dois garfos e uma faca. Eu esperava um resultado bem diferente, viu? Basicamente não ocorreu quase nenhum efeito. Mas podemos notar que esquentou muito. Pessoal, é importante saber que quando colocamos metais dentro do micro-ondas, as ondas eletromagnéticas interagem com eles e isso pode causar acidentes. No caso dos testes que deram algum efeito, as ondas não conseguiram entrar no metal e acabaram induzindo a corrente elétrica nele. Isso gerou sobrecarga no metal e resultou nas faíscas que vimos. Entretanto, nem sempre esses efeitos são visíveis. Pra você ter ideia, veja que quando eu coloco o copo de alumínio lá dentro e ligo, nada acontece. Isso é porque o formato, espessura e tamanho do objeto vai interferir no comportamento das ondas eletromagnéticas. Um outro exemplo disso são os palheres, que não deu pra ver direito o que estava acontecendo. Porém, temos uma outra forma de mostrar esses efeitos invisíveis. Mas eu só vou falar se você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Pronto? Então bora lá! A forma que achei pra mostrar esse efeito não visível é a lâmpada incandescente. Veja que quando eu coloco ela dentro do micro-ondas, ocorre uma interação entre os metais internos da lâmpada e os gases. Não contente só com isso, eu também coloquei uma lâmpada de vapor de mercúrio lá dentro. Dá pra ver que ela até acendeu no começo, mas os metais internos também interagiram com os gases e ela queimou logo em seguida. Com estes dois testes, deu pra ver esse efeito eletromagnético e dar uma noção de como é perigoso colocar metais dentro do micro-ondas. Galera, esse tipo de descuido pode resultar em um incêndio ou no mínimo danificar o seu aparelho. E aí, você já fez essa proeza de deixar metal no micro-ondas? Me conta o que aconteceu! Aproveitando que tô falando disso, vou deixar esses dois vídeos aqui do lado. Um é sobre o consumo mensal do micro-ondas e o outro explica mais detalhes sobre o eletromagnetismo. Além disso, clique no link eletro.ca aqui na descrição para encontrar todas as nossas redes sociais. Por hoje eu fico aqui galera, valeu por assistir e até a próxima!